E cara, mas no Grenal, assim, perguntar para um gremista e tal, quando o Patrick chegou lá com os caixão, como é que foi para você? Muito revoltado? Olha, o Sacha uma vez fez um gol na final de um campeonato gaúcho que não foi contra o Grêmio, que foi contra o Juventude, o Sacha é persona non grata na arena. O Sacha, que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, fez um gol no Juventude, o Grêmio estava fora da final do campeonato gaúcho, e ele pega a bandeirinha de escanteio e dança uma valsa, que seria a valsa dos 15 anos sem título do Grêmio. Ah, ele comprou uma briga com a metade, metade não, vou deixar bem claro isso, de cada 10 gaúchos, 10 gaúchos, 7 são gremistas, os outros 3 tu divide entre Grêmio, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas, todos os outros, mas de 10, 7 são gremistas, isso é fato, todas as pesquisas apontam isso, todas as pesquisas, tem algumas pesquisas que erram, a gente já viu em outros aspectos, mas essas pesquisas são verdadeiras. Essas estão corretas. Essas estão corretas, então é o seguinte, eles vão lançar a valsa daqui a pouco, então ele se tornou uma pessoa assim que não podia passar perto da arena, entende? Então, quando perdeu esse granal, assim, foi talvez ali a virada do Grêmio, ali talvez tenha dado o start do Grêmio e o Grêmio tenha retomado a sua grandeza, a sua firmeza, a sua marca, a sua história. Pô, a gente tá falando de um tricampeão da Libertadores, o Grêmio é tricampeão da América, o Grêmio é campeão do mundo, né? E não venham dizer com esse papo que não é campeão do mundo, não venham dizer com esse papo que não é, que a FIFA, a FIFA reconhece, senão o Flamengo também não é campeão do mundo, e o Flamengo é campeão do mundo de 81 contra o Liverpool. Mas isso aí ninguém discute, né, cara? Não, tem gente lá em Porto Alegre que discute. Meu amigo Fabiano Baldasso tá me acompanhando, Baldasso? Tu discute. O Baldasso que representa o Internacional, eu já desafiei ele pra uma live e ele aceitou e nós vamos fazer uma live. Bom, legal. Vamos fazer uma live e granal. Vamos fazer uma live e granal. Granal sai do campo, vai para o granal em todo lugar. Vai pra tudo que é lugar. Tem até no palitinho tem granal, até no palitinho tem granal. Os caras às vezes tomando cerveja. Quem toma mais cerveja, vale o que eu... Entende? É. Quem toma mais, quem come mais pastel. Valeu. O rodízio de pizza, então é granal sempre. Quem come mais? Quem toma mais?